Fala, my friends! Tudo bem com vocês, rapaziada? Marcha de volta para mais uma Master Liga com o Barcelona, molecada, é isso mesmo. Vamos pegar firme para ver se a gente termina a série do United, a série aqui do Barcelona, trazer alguns outros conteúdos para vocês e, claro, se preparar principalmente para PES 2020 e FIFA 2020. Vou trazer PES 2020 e FIFA 2020 aqui para o canal assim que ele for lançado, beleza? Então já vai ficando ligado aí, já vai se inscrevendo no canal se estiver chegando agora, deixando aquele like e compartilhando com seus amigos, tá bom? Só um lembrete que eu estou falando um pouquinho mais baixo porque agora são 7h15 da manhã e eu posso acordar os vizinhos aqui do apartamento, tá bom? Então vamos parar de enrolar e vamos lá para o vídeo. Lista do olheiro, molecada, jogadores observados, Aspilicueta, Alain e João Cancelo. Cara, eu coloquei para melhorar pontos fracos, levando em consideração aqui o nosso orçamento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses jogadores aqui na lista, cara, e vocês vão deixando aí nos comentários, ó, jogador listado, e vocês vão deixando aí nos comentários se vocês querem algum desses jogadores aqui no time do Barça, tá bom? Vamos procurar contratar o mínimo possível, porque a gente já fez uma contratação para a série não sair muito fora da realidade, tá bom? Se liga aí, rapaziada! Perder não é uma opção e realmente não é. É clássico contra o Espanhol, cara, e pela La Liga eu preciso muito, muito de uma vitória. Acho que eu nunca precisei tanto de uma vitória na vida. Não tem nada como o gosto da vitória, vamos garantir essa. É isso que eu preciso, é isso que você precisa, que a nossa torcida precisa. Então vamos dar tudo dentro de campo e vamos trazer essa vitória, hein, mano? Vamos fazer esses três pontos. Então olha aí, para o clássico o Neymar está zoado setinha para baixo. Eu vou trocar ele, eu vou colocar o Frank de Jong aqui e vou deixar o Griezmann lá na ponta, cara. E é isso, o restante do time por enquanto vai ficar, tá, rapaziada? O restante do time vai ficar, vamos dar uma olhada aqui com as cores do uniforme. Acho que está legal, né? Está legal, não vou nem mudar. Então vamos lá. O jogo da La Liga é contra o Espanhol e eu preciso muito de uma vitória. Barcelona, por favor, não me decepcione. Cara, essa entrada do túnel é sensacional, né, molecada? É sensacional. Então vamos lá. Rola a bola para o primeiro tempo, 0x0. A bola é do Varsa. Olha o Griezmann, conseguiu arrancar bem, cortou, trouxe para o meio. Levei para cima da marcação, né, cara? Olha o De Jong, abriu boa bola aqui com o Vidal. De Jong está pedindo. Soares. Isso, isso. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Boa bola, vamos Griezmann, vamos Griezmann. Batei o Griezmann. Defende, cara. Putz, que defesa, mano. Que defesa. Soares. Boa bola no Griezmann. Carrinho por baixo. Cara, o jogo está bem marcado, mano. Está bem marcado. Isso, boa antecipação do Untiti. Vamos, passa Messi, passa Messi. Eles não passam, velho. Eles não passam. Aí quem passou foi o Untiti. Se liga. Vidal. Messi. Deixou. Untiti. De calcanhar. Boa bola. Chegou no Messi. Olha o cruzamento. Agora vai. Vai, Soares. Vai, Soares. Nossa, que jogada do Soares. Já imaginou se ele faz esse gol, cara? Já imaginou se ele faz esse gol? O Griezmann limpou em cima da marcação para bater. Foi travado, cara. Foi por pouco, rapaziada. Foi por pouco. O Barcelona está jogando bem. Está 0 a 0. Mas a gente está jogando bem dessa vez. 70 minutos, rapaziada. Eu vou tirar o Frank de Jong. Vou colocar aqui o Felipe Coutinho. Dembélé também vai entrar. Só que no lugar do Griezmann ali, beleza? E vou colocar aqui o Arthur no lugar do Vidal, tá bom? Vamos ver aqui o que é que a gente vai conseguir arrancar. Se a gente vai conseguir pelo menos um golzinho. Olha o Piquet. Olha a bola do Piquet. Boa bola do Piquet para o Dembélé. Dembélé tem espaço e está descansado. Tem espaço e está descansado. Vai, Dembélé. E ele invadiu na trave. Ah, não. Que isso, mano? Como, velho? Como, mano? Não é possível. Olha o Arthur. Boa bola. Isso. Isso. No Couto. Olha a bola onde foi cair. Vai, Dembélé. Só a segunda chance. Cortou bem. Vai, vai, vai. Ah, mano. Não está dando. Não é para mim fazer. Não é para mim ter uma vitória na La Liga. Não é possível. Felipe Coutinho. Tenta trazer o time rápido para o ataque. Dembélé de novo. Vamos, Dembélé. Agora, Dembélé. Agora, Dembélé. Isso. 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 No Messi. Vai, Messi. Ai, 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 ai. Vai, Soares. Nossa, mano. Não é possível, velho. 92 minutos, rapaziada. Termina o jogo. Zero a zero. Caraca, mano. Como está difícil jogar nessa dificuldade, mano. Minha nossa. E eu acho que eu estou melhorando, cara. Eu apertei bem. Eu não sei, cara. A bola não entra, mano. A bola não entra. Dá uma olhada nessa situação, rapaziada. 60% de posse de bola. E eu criei 9. 9. Tivemos 9 finalizações. Acertei 5, cara. O goleiro pegou tudo. Quando não pegou, foi na trave. Eu queria vencer. Dembélé fez o seguinte comentário. Foi uma partida importante. Eu queria muito vencer. Espero que a gente possa compensar na próxima partida. Eu também espero, cara. Porque essa La Liga do Barcelona aqui está horrorosa, cara. Está horrorosa. Nunca passei por isso. Mas, enfim, vamos lá. Que agora a gente vai ter Copa Del Rey aqui contra o Girona. Jogo de ida e volta, mano. Jogo de ida e volta. Então, vamos rapidão. Vou com o uniforme número 1 para ver se dá sorte. Eu vou jogar hoje de número 3. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou jogar com o número 3, mano. Jogar com o número 3 em casa. E os caras vão de secundário, né? Vamos colocá-los com o uniforme secundário. Que é para não termos nenhuma confusão entre os uniformes. Se liga aí. A rapaziada está toda boa. O Frank de Jong continua com a setinha piscando. Hoje eu vou colocar o Griezmann para descansar um pouquinho. E vou colocar o... Cadê o Arthur? Ah, o Vidal também está com a setinha para cima, né, mano? Então, o Arthur entra aí no segundo tempo, tá bom? O restante do time vai permanecer esse daí mesmo, cara. Vai permanecer esse daí mesmo. Bora lá, então, rapaziada. Copa Del Rey é contra o Girona. Vamos lá, Barça. Bora lá, rapidinho, então, rapaziada. Eu já vou cortar tudo aqui. Vamos lá para o primeiro tempo. 0x0, a bola é nossa. Sérgio Busquets abriu bem aqui com o Kimmich. Boa, boa bola. Olha o Messi. Isso, isso. Será? Será? Olha aí a cabeçada. Puta, seu fraco. Eu podia ter dominado essa bola para bater, hein? Leão. Boa bola. Vamos, vamos. Aí, cortei, cortei. Nossa, cara. Olha o Vidal. Boa bola. Chegou no Messi. Messi cortou. Bateu no cantinho. Boa, mano. Finalmente o gol, né? Finalmente o gol aqui. Lionel Messi abrindo o placar. 1x0 para o Barcelona em cima do Girona no jogo de ida aqui da Copa Del Rey. Lionel Messi com ela. Bola coladinha nos pés. Fez o corte. Está trazendo para o meio. Achou bem o Neymar. Dominou o Neymar. Bateu. Ah, mais um. Boa, mano. É isso. É disso que eu estou falando, cara. É disso que eu estou falando. 2x0 para o Barcelona. É isso que eu preciso fazer na Naliga, cara. Agora vem o Girona. Borja Garcia. Borja Garcia. Ui, limpou. Limpou. Cruzamento. Ufa, ainda bem que eu me recuperei aqui. É escanteio para os caras, hein, mano. Escanteio para o Girona. Vem bola na área aqui do Barcelona. Vamos tomar cuidado. Não vem bola na área, não, ó. Bola atrasou lá atrás. Ui. Quase que eu consegui pegar. Vamos fechar. Vamos fechar. Ah, não, mano. Está aí. Diminuíram, hein. Diminuíram 2x1. Girona. Tomar cuidado, hein, rapaziada. Vamos tomar cuidado. Se liga aí, ó. Bola atrasada. Eu cheguei na marcação. Fui com tudo ali. Tomei um... Foi seco, né. Foi seco na marcação. Esse é meu defeito aqui. Meu defeito, cara. Olha aí o cruzamento por baixo, cara. Olha que câmera bonita, mano. Nossa, ele bateu bonito, né, cara. Bateu bonito. Diminuiu a vantagem do Barcelona aqui. 2x1. Barcelona toca a bola. Jordi Alba. Isso. Vamos tocar a bola. Boa. Boa. Boa bola. Coutinho. Viu bem o Neymar. Neymar está aberto. Está aberto e tem espaço. Está aberto e tem espaço. Eu tentei o passe para trás aqui. Não consegui. A bola vai sobrar aqui no Barcelona. Ai, mano. Eu já tinha apertado para tocar. Vamos, Couto. Vamos, Couto. Ih, rapaz. Olha isso. Olha isso, mano. Que coisa mais bizarra que aconteceu agora. Apertado. Está difícil. Está difícil. Arthur passou. Ali não é muito a dele, mas ele descolou. Cruzamento na trave. Isso. Nossa, mano. Quase que eu perdi o gol. Suárez, cara. Até bugou. O negócio foi tão bizarro que até bugou aqui o jogo, mano. Isso é louco, meu irmão. Cruzamento do Arthur. Dá uma olhada de novo ali, ó. Olha aí. O Arthur subiu. O Kimmich mandou para ele. Ele levou para a linha de fundo. O cruzamento. O goleiro fez uma bela defesa. Ainda bateu no travessão e voltou fácil para o Soares mandar para o fundo da rede. Fazer 3x1 para o Barcelona. Final de jogo, rapaziada. Finalmente uma vitória. 3x1 para o Barcelona aqui. Cara, o nosso negócio está sendo a La Liga, né? Porque na UEFA Champions League estamos indo bem. Agora aqui, pelo jeito, estamos indo bem. Cara, está sendo impressionante a La Liga do Barcelona. O que está acontecendo? Eu não sei, cara. Estou jogando igual. Mas estou tentando melhorar. Mas na La Liga não está indo, velho. Olha que legal. O Frank de Jong continua evoluindo, cara. O contato físico subiu para 74. Rapaziada, eu recebi uma oferta do Liverpool pelo Dembélé. Eles ofereceram 17 milhões, o valor dele é 27 e eu pedi 25. Não sei se eles vão aceitar, mas eu fiz isso para ganhar tempo e ouvir o comentário de vocês aí. Se vocês querem que a gente venda o Dembélé ou não. Ele vai ou fica, tá? Deixa aí nos comentários. Vamos lá para a partida de volta. Então a gente tem um resultado favorável. Agora eles vão ali com o uniforme principal e eu também vou com o uniforme principal, mano. Vamos dar uma olhada nos jogadores. O Griezmann não está bem, obviamente. Entra De Jong. Hoje eu vou começar com o Coutinho, já que o Couto e o Vidal estão iguais. Ou melhor, na verdade eu não vou começar com o Coutinho, não, cara. Eu vou começar com o Arthur, que está muito bem ali, cara. Muito bem o Arthur. Vou colocá-lo com o Meia de Ligação e o Dembélé aqui também. Um Tite e o Piquet estão zoados, cara. Estão zoados. Eu vou colocar o Lenglet no lugar ali do um Tite e o Piquet. Eu vou ficar, cara. O Piquet eu vou ter que deixar ele ali, mano. Eu vou ter que deixar ele ali. Eu não vou colocar o Vermaelen, cara. Eu vou levar o Vermaelen no lugar aqui do um Tite que não vai entrar. Na verdade, eu vou levar ele no lugar do Sérgio Roberto. O Sérgio Roberto não vai para o jogo, beleza? Então, vamos aí, mano. Vamos aí. Copa del Rey, jogo de volta. A gente tem um placar favorável. Vamos lá, Barcelona. Está chovendo para caramba aqui, rapaziada. Vamos cortar essa coisa doida aqui, ó. Começa o primeiro tempo. 0x0. A bola é nossa. Olha aí a falta para o Girano cobrar aqui no comecinho. Eu já tomei o amarelo. O cara já tomei o amarelo, hein? Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Isso. Ai, cara. Nossa, você imaginou? Já imaginou no comecinho tomar esse gol? Os caras já estão vindo para cima. Você imagina do jeito que eles viriam para cima, né? O Messi tentou a jogada aqui com o De Jong. De Jong dá aquela clareada. Toca e passa. E só o Messi lá em cima, De Jong. Isso. Boa bola, boa bola. Vai, Messi. Messi passou. Messi passou. Tentou. Cortou. Tirou do primeiro. Chegou a marcação ali no segundo. Não deu tempo de eu tirar. Não consegui. Uh, que recuperação. Que recuperação e que passe. Que passe agora. É agora, Messi. É lá, moleque. Lionel Messi. Faz o gol. 1x0 para o Barcelona aqui. Já no comecinho, cara. Boa bola, cara. Boa bola. Dá uma olhada comigo de novo aqui no replay. Ou não. Não vê. Porque tem uma placa enorme na frente. A gente não vai conseguir olhar. Mas a finalização foi muito bonita. Olha aí. Olha, chegou até a cair, cara. Muito bonito o gol do Lionel Messi. Abrindo o placar. 1x0, cara. Boa bola do De Jong com o Busquets. Olha o Messi aberto. Bola nele. A bola é boa. A bola é boa. Vem, Messi. Cortou. Cortou o primeiro. Cortou o segundo. O Suárez atrapalhou, velho. O Suárez atrapalhou. De Jong tentou com o Messi. Olha lá. Tá lá mais um. É um. Boa bola do Lionel Messi, cara. Nossa. Era para ter sido aquele gol. Olha aí. Ele cortou o zagueiro. Cortou o segundo. O Suárez atrapalhou. Assim como a placa que está ali também atrapalhou. E o De Jong. Olha aí. Que passe do De Jong para o Messi, hein. 2x0. Final do primeiro tempo, rapaziada. Não podia ser melhor, né. 2x0 aqui para o Barcelona. É isso que eu queria fazer na La Liga, tá ligado? Era isso que eu queria que acontecesse lá na La Liga. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou tirar... O De Jong está jogando muito, cara. Eu vou ter que deixar ele mais um pouco. Eu vou tirar o Suárez, mano. Depois dá atrapalhada aqui. Ih, o Grisma está zoado, mano. Ih, o Grisma está zoado. Ele pode se machucar, né. E agora, rapaziada? Eu vou colocar o Neymar lá no meio. Eu vou fazer uma jogada meio louca aqui. Eu vou colocar o Neymar para jogar como centroavante. Centroavante e vou colocar o Felipe Coutinho ali ao lado para a saída do Suárez, tá bom? Ele vai ficar como ponta esquerda mesmo, onde rende mais. O restante do time permanece. Bora lá para o segundo tempo. 2x0, Barcelona. De Jong abriu a boa bola aqui com o Kimmich. Boa. Isso. Neymar. Olha aí, devolveu lá no Kimmich. Boa. Boa. Kimmich fez o corte. Bola na área. Se liga, Felipe Coutinho tentou puxar ali uma bicicleta, um voleio, mas caiu nas mãos do goleiro. Olha o De Jong saiu bem da marcação ali do Douglas Luiz. Vamos, passa o Neymar. Olha lá, é isso que eu não entendo no PES, cara. Por que o Neymar não passou e ele foi para trás da marcação? É isso que eu queria entender, tá ligado? No contra-ataque desse ele tinha que ter passado, não vim para o campo de defesa, em direção ao campo de defesa. Olha aí, Neymar. Boa bola para o Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. Arthur fez o corte. Vai tentar o Neymar. Isso. Boa bola para o Neymar. Bateu de primeira. Defesa, cara. Eu devia ter chutado com o Arthur, cara. Final de jogo, rapaziada. 2x0 para o Barcelona. Dois gols do capitão Lionel Messi. O Barcelona jogou muito bem desta vez, cara. Como eu gostaria que fosse assim ali na La Liga também. Eu não sei o que está acontecendo. Olha aí. O Girona chegou apenas uma vez. Eu criei cinco oportunidades, cara. Fiquei com 54% de pós de bola. Joguei bem, cara. Joguei bem. Vamos ver se na La Liga vai continuar assim agora. E ficou assim, rapaziada. Nós passamos pelo placar agregado de 5x1. E a gente vai pegar agora o Real Sociedad. Isso é um belo jogo, belo jogo. Teremos também Espanhol e Atlético de Madrid. Real Madrid e Atlético de Bilbao. Vila Real contra Real Valadolid também, cara. Só jogão, só jogão. Vamos ver quem que vai se dar melhor na próxima rodada. Frank de Jong está imitando demais aqui na nossa Master Liga. Se liga, está tudo subindo, cara. E, obviamente, o overall também sobe. 84 para ele já. Próxima partida, o UEFA Champions League, molecada. Mas essa partida vai ficar para o próximo vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de ajudar com o seu like, compartilhando. E, se você estiver chegando agora, já se inscreva no canal. Será que o Barcelona vai dar a volta por cima na Liga? Está difícil. Está difícil a situação, mas a gente vai dar o melhor para tentar, beleza? Grande abraço do Marshall. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho